Música A ver, si saben bailar كون bailar, es que no bailes es hetero Sigo que Ehhh, no se agüiten, no se agüiten Música Música Eu não sei, não sei o que eu vou fazer Talvez tu pudesse explicar como eu sei Talvez, talvez, só talvez Pude saber como eu me envejecer Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Que eu sou me encantar como eu gostei Pero não me importa quem me crie Que será meu estimaço de uma vez Meu estimaço de uma vez Que será meu estimaço de uma vez Que será meu estimaço de uma vez